Minha razão de viver É conhecer a Cristo Vivo para engrandecer E exaltar Seu nome Minha razão de cantar É aquele que por mim morreu A Ele vou proclamar Me honrá-Lo eternamente Ele é pra mim O tesouro mais precioso E o Seu amor Muito excede a prata e o ouro A Ti, mirável Incomparável Cristo Jesus Minha razão de viver É conhecer a Cristo Vivo para engrandecer E exaltar Seu nome Minha razão de cantar É aquele que por mim morreu A Ele vou proclamar E honrá-Lo eternamente Ele é pra mim O tesouro mais precioso E o Seu amor E o Seu amor Muito excede a prata e o ouro A Ti, mirável Incomparável Incomparável Cristo Jesus Ele é pra mim O tesouro mais precioso O tesouro mais precioso Cristo 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 Jesus Jesus Vamos aplaudir aí Aplausos 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 Aplausos